Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal e olha só, quero mostrar uma ferramenta para você sensacional, uma ferramenta que eu uso e a gente usa no escritório e que ajuda a melhorar muito o atendimento e também com isso as vendas de tudo que você trabalha. Infoproduto, negócio digital, dropship, ou seja, para tudo, para a tua empresa, você que tem uma empresa, você que trabalha com vendas online, você trabalha com produto físico, com tudo, essa ferramenta serve para tudo isso e muito mais. Eu vou fazer somente aqui um preview do que ela tem e se você tiver mais interesse nela, aqui na descrição do vídeo eu vou estar deixando um contato onde você pode entrar em contato com o nosso suporte para tirar todas as suas dúvidas e conhecer um pouco mais sobre a nossa ferramenta Chat Converse. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, mostrando ela aqui na tela e todas as funções que ela tem e tudo que ela pode te ajudar hoje mesmo, tá ok? Então olha só, antes de tudo, antes de ir para a tela, eu só quero fazer um convite para você, clica aqui e se inscreve no canal para você ficar atualizado sobre marketing digital, renda extra, automações e marketing digital, é claro. Então vamos lá para a tela agora mesmo, já que se inscreveu no canal, agora nós vamos para a tela para me mostrar tudo sobre essa ferramenta e tudo que ela pode te ajudar e proporcionar para você. Muito bem, muito bem, já estou aqui na ferramenta para mostrar para vocês então como que ela funciona, que é a Dashbird no inicial, né? Onde você tem um acompanhamento, as conversas que estão rolando, o que está aguardando, o que já foi finalizado, o tempo de espera, como diz aqui, bem simplesinho, né? Os novos contatos, tá? Aqui tem um filtro para você filtrar a data, a hora e tudo mais, né? Filtragem gráficos aqui para mostrar para vocês as questões de atendimento e tudo mais. Dashbird bem interessante, aqui você pode estar deixando em branco, escuro, o formato, né? O volume do somzinho quando tem notificação de conversa e vamos para o atendimento. Aqui no atendimento, pessoal, sempre que uma pessoa chamar o contato da tua empresa, chamar você, ela entra aqui em aguardando e aí você tem que clicar em aceitar ou não essa conversa com o teu cliente, tá? Assim que você clicou em aceitar, ele já aparece aqui, ó, com os demais que já estão aqui sendo atendidos, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para você, vou pegar meu celular aqui e eu vou chamar aqui o suporte aqui, né? Vou mandar uma mensagem aqui para o suporte. Pronto, olha só, eu já chamei aqui, então já aparece aqui, ó, aqui não tem fila, por quê? Por que não tem fila, pessoal? Porque, olha só, apareceu aqui, ó, aqui tem um olhinho que você pode acompanhar a mensagem, você pode verificar. Então, olha só, quando você quer analisar, quer ver aqui, olha só aqui, ó, já apareceu aqui, ó, tá? O atendimento, mandei um olá, né? Aparece aqui, eu não sou cliente, não sou cliente, ele não escolheu nenhuma fila, nenhum dos chatbots aqui que foram configurados, ele não escolheu, lembrando que o sou cliente, a gente deixa para o nosso atendente aqui, o Jean, o Jean, ele que atende tudo no manual, atende automaticamente as pessoas aqui para resolver as questões de dúvidas, problema, suporte em geral. E eu não sou cliente, quando a pessoa entra e não sou cliente, no nosso caso, na configuração que a gente tem aqui do chatconverse, a gente configurou o atendimento digital com a OpenNine, né? ChatGPT é ele que atende tudo de forma automática, ele exponde cliente tudo no automático. Então, você tem essa opção. Então, aqui, ele vem aqui, depois que eu aceitar essa conversa, ela passa a ser atendida, tá? Então, aqui é a questão dos atendimentos, aqui, conversas abertas, resolvidas, tá? Então, olha só. Temos aqui, então, atendimento Kanban. O Kanban, pessoal, é onde você vai resolver, organizar, no caso, a sua área aqui da tua empresa. Então, assim, você tem que, aqui, eu me organizo nesse formato aqui com essas cores e tudo mais. Mas, você pode estar colocando aqui cliente que já pagou, cliente que está pendente, roupas que devem ser evoluídas, devolvidas, roupas enviadas. Dependendo todo do teu segmento, você vai colocar aqui, vai criar aqui o Kanban, vai criar aqui as organizações para você se organizar melhor a tua empresa. Lembrando, você pode, depois, conferir aqui, então, por exemplo, clientes que estão pendentes, aí o cara foi lá e te pagou, por exemplo. Então, você coloca lá em pagos. Então, você vai controlando tudo por aqui, né? Então, criando aqui o Kanban de organização. Respostas automáticas, tá? Então, você coloca respostas prontas, né? Que você quer disparar na hora ali, já. Você pode estar colocando aqui, né? Então, é só clicar em adicionar, bem simples. Lembrando que todas as configurações que tem aqui, vai ter vídeos. Assim que você faz a aquisição da ferramenta, você vai receber vídeos mostrando tudo no passo a passo como funciona, tá? Então, aqui é só o preview de como funciona a ferramenta. Então, aqui a gente vai para tarefas. E você pode adicionar tarefas, como aqui gravar um vídeo hoje. Um exemplo só, tá? Então, assim, colocar esse aqui, o vídeo hoje é uma tarefa que eu tenho para fazer no meu dia a dia. Você vai colocar todas as tarefas que você tem para fazer no teu dia a dia aí. E vai depois, cada tarefa que você vai concluindo no teu dia a dia, você vai excluindo, tá? Vai se organizando aí. É legal, olha que top. É realmente, dá muitas coisas aqui que você pode estar fazendo com ela na tua máquina aí, tá? Então, depois de tarefas, você tem todos os contatos, todas as pessoas que entraram em contato com você. Ficam aqui, eu não vou abrir só por causa de questões aqui para privacidade mesmo. Mas todos os contatos que entraram em contato com a tua empresa, que estão conversando com você. Você clica aqui e vai abrir toda uma lista de todos os contatos da tua empresa. Essa questão aqui é muito bacana, que é o agendamento. Então, assim, você pode estar criando agendamentos aqui, ó. Novo agendamento. Você pode estar colocando o nome do teu cliente aqui, tá? O nome não. No caso, você só clica aqui e vai abrir, tá? Então, abre os clientes aqui. Você coloca a tua mensagem aqui que você quer. Você pode estar colocando aqui por chamar, aqui pelo nome, né? Ó, o primeiro nome da pessoa. E coloca a data e o horário. Você pode adicionar um arquivo, mídia, áudio, arquivo, imagem, foto, tudo aqui. E adiciona para enviar. No dia e no horário que você escolheu, vai ser enviada essa mensagem aqui, tá? Indiferente, independentemente se a tua ferramenta está online, se está ou não funcionando, tá? Então, lembrando que a ferramenta funciona 100% online. Ela é hospedada em uma VPS, tá? Então, assim, independente se você configurar aqui uma mensagem para enviar daqui dois meses, ela vai ser enviada, tá? Então, aqui o agendamento é sensacional. Inclusive, você pode estar fazendo um pós-venda. A gente faz muito aqui. Você pode estar fazendo pós-venda, né? Depois que você vendeu o produto, você pode estar enviando uma mensagem, agendando uma mensagem para depois uns dias, para essa pessoa receber uma nova mensagem. Você pode estar oferecendo um novo produto, perguntando como foi, se tudo se deu certo. Você pode estar fazendo muitas estratégias com as mensagens agendadas, né? Inclusive, você pode também estar fazendo lembretes de cobrança. Você pode estar adicionando uma mensagem, por exemplo, de lembrança de algo. Que você vai cobrar, por exemplo, se tem uma academia, eu vou dar um exemplo. E todo mês você quer lembrar teu cliente que ele deve pagar lá, ou fazer o pagamento da fatura, do cri diário lá da academia, por exemplo. Então, você configura aqui todos os meses as mensagens que você configura uma vez só. Na verdade, você vem aqui e configura 15 do 4, 15 do 5, 15 do 6, 15 do 7. Configura todos e bota aqui para adicionar o ano inteiro, adicionando mensagens que vão ser enviadas automaticamente lá para o teu cliente. Muito legal essa função aqui, tá? Então, é muito bacana essa função de agendamento aqui. De agendamento, a gente vai para as tags, tá? Então, as tags, você cria tags, por exemplo, pelo cliente que já pagou, o cliente que não pagou, o cliente que entregou, o cliente que tem que entregar. E aí, quando você for fazer mensagens de massa, disparo de mensagens de massa usando essa ferramenta, você pode fazer também os disparos com somente as tags. A gente vai chegar ali e vou explicar melhor para você. Chat interno é para você conversar, por exemplo, o setor do financeiro com a RH, ou chat interno, pessoas que estão conversando entre elas ali dentro, tá? Então, o que acontece? Você clica em adicionar aqui e pronto. Lembrando que essa ferramenta aqui é multi departamentos, então com um chip só, você pode criar vários atendentes, vários departamentos e tudo mais, tá? Lembrando que na descrição do vídeo, eu vou estar deixando ali para vocês o link para vocês chamar o suporte e tirar todas as dúvidas, tá ok? Então, vamos lá. Continuando aqui, ajuda vai estar todos os vídeos de funcionamento da ferramenta e as campanhas, pessoal. Chegamos em campanha. Campanha aqui, você vai poder colocar aqui uma nova campanha. Então, você pode dar o nome dessa campanha que você é de disparo em massa, tá? Você simplesmente clica em habilitar essa função se você quiser. E vai colocar uma lista que você tem, ou aqui as tags, né? Você vai escolher tag que você quer enviar essa mensagem para determinadas tags. A conexão, o número que você quer, se quer agendar esse disparo, você pode também estar agendando o disparo. Então, você pode estar escolhendo aqui uma lista de arquivos. Você pode estar colocando aqui até cinco mensagens, o que dificulta, tá? Bloqueio de conto, então isso é muito bom. E também você configura uma mensagem de confirmação. Se um cliente receber, ele recebe uma mensagem de confirmação também, tá? E claro que aqui também você pode estar colocando as variáveis, como nome, número e tudo mais. E arquivos que você pode estar enviando. Áudio, imagem, arquivo, documento, foto, tudo mais. Por aqui também você pode estar enviando documentos em anexos, tá? Então, temos o disparo em massa também na ferramenta. Também você pode puxar a tua lista, né? Você baixa a tua lista de contatos que estão aqui. E depois puxa a tua lista de contatos aqui para você fazer um disparo para eles também, tá? Então, é muito legal isso aqui, tá? Aqui você faz a configuração. Aqui em configuração, configura os intervalos, né? Você tem aqui todos os intervalos para fazer os disparos de tempo e salva essa nova configuração. Bem tranquilo, tá? Só configuração de disparos mesmo, né? Não tem muito estresse. Os informativos e OpenAI. Chegamos aqui nas integrações. Aqui você consegue integrar, então, como eu já havia falado, o chat GPT para que ele responda a todos os seus clientes de forma tudo automática. Clicando em adicionar o prompt, você vai dar um nome para essa tua automação. Vai adicionar aqui uma API do chat GPT, no caso. Inclusive, vai ter vídeo que a gente vai fazer como adicionar aqui o chat GPT para atender tudo no automático usando o chat conversa. Então, se inscreve no canal para você não perder o próximo vídeo. E aqui, um prompt de comando. O que você quer que essa ferramenta, o que você quer que o chat GPT responda? De que forma você quer que ele atenda o teu cliente? Vou mostrar isso tudo no próximo vídeo. Então, já se inscreve, tá? E, claro, se você tem interesse na ferramenta, serve para você. É para tudo o que você precisa. Serve para empresas, pessoas que trabalham com produto físico, digital e tudo mais. Produtores. Ou seja, é para atender cliente e para aumentar as suas vendas. Então, aqui você pode integrar, então, o chat GPT para atender teus clientes, tá? E, logo mais abaixo, você tem também integrações com N8N, Typebot, Jagflow. Aqui, o Webhook para notificações. O Webhook é muito legal para você criar automação de notificações. Notificação de compra, notificação de venda, notificação de boleto gerado, notificação de compra aprovada, né? Que eu falei. É muito importante para quem trabalha como afiliado, produtor. Sempre que saiu venda, a ferramenta já envia uma notificação para o teu cliente de compra aprovada e tudo mais. Isso é bem legal. Por exemplo, ele gerou um Pix e não pagou, então ele recebe uma mensagem lá. Eu identifiquei que você gerou um Pix, mas ainda não pagou um boleto. Então, se dá um suporte para o teu cliente, acaba não perdendo as vendas com as notificações, tá? Muito bacana isso aí, fazendo integrações com o Webhook, tá? Muitas coisas hoje em dia são... tem feito com integrações. As conexões, então, é o teu WhatsApp que você vai colocar ali, né? Lista de contatos, né? Então, você pode estar adicionando listas de contato aqui dentro, né? Tudo, tá? Pode adicionar a lista de contato, chatbot. Então, aqui o chatbot, pessoal, como eu falei, na opção 1, você monta como quiser, tá? Na opção 1, a gente deixou um atendimento humanizado aqui para o Jean mesmo atender os nossos clientes que chegam e entram em contato, tá? Mas você pode também estar colocando aqui, configurando todo um chatbot do zero. E aqui, a gente fez a integração com o chat apt para ele atender tudo no automático, tá? Já vou mostrar isso na prática também, como é que ficou. Usuários, tá? E temos a API também, você pode estar usando... Tem a API na ferramenta para usar com integração com várias outras plataformas, com pagamentos e muito mais. Ferramenta muito completa, muito boa mesmo. Lembrando que ela é uma ferramenta de multi-atendimentos. Você com um chip só coloca vários departamentos, atendentes e tudo mais, tá? Sem contar todas as outras opções que ela tem. Eu vou agora aqui em atendimento e como eu estava com a minha conversa aqui, eu estava aqui, ó, e você vai espiar aqui, nós vamos visualizar. Eu vou mostrar para você só agora aqui um detalhezinho. A inteligência artificial agora aqui atendendo o cliente, tá? Então, olha só. Eu vou vir aqui agora, eu já tinha colocado aqui, ó, a opção. Ele mandou aqui a opção, vou lá aos marcadores e tal, seja bem-vindo a seu atendimento. Escolha uma das opções abaixo. Então, se eu colocar aqui a número 2, que é a opção do chat apt, ele vai atender o cliente. Então, olha aqui, ele já começou a atender o cliente. E eu posso mandar qualquer pergunta aqui, ó, quero saber mais sobre o pack typebot, por exemplo. Só uma simples pergunta para ele aqui e você vai ver, ele vai estar aqui, ó, respondendo tudo no tomate. O typebot conta com 100 fluxos prontos, validados e tudo mais. Se eu mandar aqui, ó, quero comprar. Ele já me envia o link aqui para a pessoa já fazer a sua aquisição. E eu posso estar perguntando mais outras coisas e conversando com essa automação, tudo pronto, com o chat apt, no caso. Ele vai respondendo tudo de forma automática, tá? Então, isso que é muito legal para você automatizar o seu atendimento, suas vendas. Imagina um cliente chamando 3 da manhã, 4 da manhã, a inteligência artificial vai estar ali atendendo o teu cliente, tá? E você acaba não perdendo vendas com isso. Então, lembrando, pessoal, e outra, aqui, ó, aceitei a conversa. Ele já vai passar aqui para o atendimento e vai uma mensagem automática aqui, ó, uma mensagem automática. Se for, olha aqui, bom dia, se for de manhã ainda, passou do meio-dia agora, no caso, ele já vai mandar boa tarde. Se fosse de manhã, seria de manhã, no caso, ó, vamos ver aqui, ó, olá, ó, bom dia. Ele já manda bom dia. Se for de manhã, ele manda bom dia. Se for boa tarde, ele manda boa tarde, boa noite, tudo no automático, tá? Então, aqui, ó, manda mensagem também no automático. Então, é uma ferramenta essencial para quem quer melhorar o atendimento e também as vendas no negócio, tá? Já está aqui em atendimento, tá? Muito bem, muito bem, pessoal. Fiz, assim, aí um preview sobre a ferramenta, um previewzinho mostrando só as funções que ela tem, chat e conversa. Vamos estar fazendo nos próximos vídeos mais vídeos sobre, mostrando ali os agendamentos, como você pode utilizar mais a fundo isso, integrações, também como se integrar o atendimento automático, um chat e PT nessa ferramenta chat e conversa. Então, se inscreve no canal. E outra, lembrando que o link para você que quer fazer a sua aquisição nessa ferramenta ou quer tirar dúvidas, vai estar aqui também na descrição do vídeo, tá? Vou deixar os links para você que já quer fazer a sua aquisição e também vou deixar um contato ali do suporte para você tirar suas dúvidas aí, tá ok? Então, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho